Igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja nosso Deus, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui para adorar, para abenhecer e reconhecer o amor do Senhor por nós. Amém? Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai! Igreja, a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 2, no versículo 6, a palavra do Senhor descreve assim Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Eu vou repetir porque eu quero que você guarde essa palavra em seu coração. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Oh, igreja! Oh, aleluia! Oh, igreja! Deus vai retribuir segundo as suas obras. Deus vai retribuir para a amante segundo as obras dela. Deus vai retribuir para o seu esposo segundo as obras dele. Deus vai retribuir para a sua sogra segundo as obras dela. Deus vai retribuir para os cúmplices do adultério segundo as obras dele. Deus vai retribuir para o seu pastor que apoia o adultério segundo as obras dele. Deus vai retribuir para o teu inimigo. Deus vai retribuir também para aquela pessoa que tem lhe ajudado. Você pode ter certeza em seu coração. De Gênesis Apocalipse, nunca ninguém ficou sem receber segundo as suas obras. Hoje, nos dias atuais, também ninguém ficará sem receber. Oh, aleluia! Segundo as obras. Então, se tem alguém lhe fazendo mal, alegre-se, porque essa pessoa vai receber da parte de Deus segundo as obras que ela tem feito na tua vida. Mas também, se tem alguém se levantando para te fazer chorar, essa pessoa vai chorar. Se tem alguém que lhe faz sofrer, essa pessoa também vai receber sofrimento. Se tem alguém lhe desprezando, essa pessoa também vai receber desprezo. Se tem alguém, igreja, que está atrapalhando o seu processo com Deus, ela também vai receber muita perturbação no processo dela. Igreja, quando você olha para alguém que lhe faz o mal, você já pode olhar com sentimentos de tristeza. Porque quando uma pessoa está lhe fazendo mal, já é a certeza que essa pessoa vai receber mal na vida dela. Quanto mais essa pessoa fizer contra você, mais mal essa pessoa vai receber. Porque o Senhor vai retribuir a cada um de nós, segundo as obras das nossas mãos. O Senhor vai retribuir. Você tem obras para apresentar no altar do Senhor? Se sim, por favor, se ajoelhe. Você tem obras do mal para apresentar no altar do Senhor? Tem alguém que tem feito obras contra você? Tem obras do mal contra você? Tem alguém usando obras do maligno contra você? Tem alguém fazendo obras má contra você? Tem alguém com as mãos sujas ferindo você? Tem alguém que tem lhe castigado sem você merecer? Tem alguém que lhe fere sem você nunca ter ferido? Tem alguém que está lhe fazendo mal, igreja? Tem? Então se ajoelhe no altar do Senhor e vamos orar. Oh Deus amado, oh Deus querido, neste momento, Pai, nós entramos na Vossa amada santa presença, e nós pedimos, meu Pai, neste momento, o perdão, Pai. Se tem, Senhor, alguma coisa, Pai, entre nós, Senhor, e o inimigo, eu te peço perdão. Pai, neste momento, eu peço perdão, Senhor. Se eu cometi, meu Pai, pecado de forma consciente, inconsciente, Pai, se tem alguma culpa sobre mim, Senhor, se eu fiz alguma obra do mal, Senhor, também te peço perdão. Pai, também quero apresentar, Senhor, a vida desta mulher, Senhor, que está aqui debaixo desta cobertura espiritual. Eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor possa perdoar. Senhor, se as mãos desta mulher, Senhor, tem obras do mal, perdoa, Pai. Se tem obras do mal, meu Pai, nas mãos deste homem, perdoa também, Pai. Nos perdoa. Mesmo sabendo, Senhor, que a colheita é certa. Nós queremos, meu Pai, pedir perdão. Nós queremos pedir, meu Pai, que, neste momento, o Senhor já comece a ministrar em nosso coração. Comece, meu Pai, a mostrar em nosso coração tudo o que foi feito, Pai, como obras do mal. Nós queremos ter conhecimento, meu Pai, dos nossos pecados. Oh, Deus amado, Deus querido, poderoso de Israel, eu sei, meu Pai, que a Sua palavra vai se concretizar. E é por isso, meu Pai, que eu já fico com sentimentos de tristeza. Porque eu sei, meu Pai, que essa sogra, Senhor, oh, Senhor, ela vai receber, meu Pai, de acordo com as obras dela, Senhor. Eu sei, meu Pai, que esse adúltero também, Pai, vai receber de acordo com as obras dele. Pai, eu sei que essa amante vai receber, Pai. Vai receber todo o sofrimento, Pai. Todo o mal que ela causou, segundo, meu Pai, as obras dela. Eu sei, meu Pai, que esse cúmplice do adúltero, eu sei, meu Pai, que essa mulher que tem atrapalhado, Senhor, o emprego da Tua serva, o trabalho dela. Eu sei, meu Pai, que todos aqueles, Senhor, que têm se levantado para perseguir a Sua igreja, Senhor, também, Senhor, vão receber, Pai. De acordo com as obras deles. Oh, Deus amado, Deus querido. Eu peço, meu Pai, em nome do Teu Filho, amado Senhor Jesus, que toda mulher, todo homem, Pai, que comete, meu Pai, práticas, Senhor, de crueldade. Toda mulher e todo homem, Senhor, que carrega obras de maldade. Todo homem e toda mulher, Senhor, que age contra os seus inocentes, fazendo, meu Pai, obras do mal. Eu peço, em nome do Teu Filho, amado Senhor Jesus, eu peço que, nesse momento, o Senhor possa receber no Teu altar, toda tristeza, meu Pai, que foi causada pela obra do mal. Toda angústia, Senhor, todo sofrimento, Pai, todo choro, toda lágrima, Pai. Toda perda, Senhor, que esta mulher e este homem, meu Pai, tenham enfrentado, Senhor. Eu peço, em nome do Teu Filho, amado Senhor Jesus, que, neste momento, o Senhor, Pai, possa receber no Teu altar. Que o Senhor, neste momento, possa começar a retribuir, Pai. Começa a retribuir, meu Pai, por toda maldade que essa amante, Senhor, tem cometido contra a Tua ceba. Meu Pai, comece a retribuir, meu Pai, para esse destruidor de lá, todo o mal que ele causou na vida do Teu cego. Pai, comece, Senhor, a retribuir, Pai, na vida dessa sogra, toda a destruição que ela causou na vida, Senhor, do filho dela. Eu peço, meu Pai, em nome do Teu Filho, amado Senhor Jesus, todo o mal, Senhor, que Satanás causou, Senhor, na vida dessa criança, Pai, na base familiar dela, Pai. Que, neste momento, o Senhor possa retribuir para todos os cúmplices do adultério. Pai, entrega, Senhor, entrega, meu Pai, para eles, tudo aquilo, Senhor, que eles já fizeram, tudo aquilo que eles praticaram de obras malignas, Pai. Eu peço, em nome do Teu Filho, amado Senhor Jesus, que, neste momento, meu Pai, toda maldade, toda crueldade, Senhor, toda crueldade, toda maldade, Senhor, que eles praticaram contra os inocentes, Pai. Que eles consigam, meu Pai, neste momento, Senhor, sentir o peso, meu Pai. Que eles consigam sentir o peso das obras, meu Pai. Das obras, meu Pai, que eles fizeram, meu Pai, sorrindo. Eu peço, em nome do Teu Filho, amado Senhor Jesus, que todo choro, toda maldade, Senhor, que eles causaram no coração do Teu cérebro, no coração da Tua cérebro. Eu peço, em nome do Teu Filho, amado Senhor Jesus, Eu peço, Pai, que, neste momento, o Senhor possa repreender. Repreenda, meu Pai, toda influência de Satanás, para que esta amante, Senhor, faça obras do mal, toda influência no coração deste homem que está no adultério. Para ele fazer obras do mal, Senhor, conta a essa esposa. Eu peço, meu Pai, em nome do Teu Filho, amado Senhor Jesus, para o Senhor repreender toda influência, meu Pai, toda influência das obras do mal, Senhor, na vida dessa mulher que está no adultério, Pai. Eu peço, em nome do Teu Filho, amado Senhor Jesus, Pai, que o Senhor, neste momento, possa repreender as obras do mal, Senhor. Repreenda, Pai, as obras do mal. Não deixe, Senhor, as obras do mal afetar a vida da Tua cérebro. Não deixe, Senhor, as obras do mal afetar a vida do Teu cérebro. Eu peço, meu Pai, em nome do Teu Filho, amado Senhor Jesus, que o Senhor, meu Pai, coloque a Tua mão santa protegendo. Pai, protege a Tua filha, protege, meu Pai, do Teu Filho. Protege, meu Pai, essa família. Protege, Pai. Não deixe as obras do mal, Senhor. Não deixe essa amante com as obras do mal, meu Pai, atrapalhar essa família. Eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho, amado Senhor Jesus, mas que o Senhor possa abençoar a Tua filhinha, Pai. Esta mulher, Senhor, e este homem, meu Pai, que estão aqui em concordância comigo, Pai. Eles estão, meu Pai, com as mãos estendidas para o Senhor. E eles estão dizendo assim, o Senhor consegue retribuir as obras das minhas mãos? O Senhor consegue retribuir segundo as minhas obras? Se o Senhor pode, Pai, ver as minhas obras, comece a retribuir, Pai. Pois as minhas mãos não têm sangue de inocente, mas o meu coração tem o coração quebrantado para ajudar. Meu Pai, eu tenho ajudado o meu próximo. Eu tenho feito, meu Pai, a Tua Palavra, Senhor, a se perpetuar. Eu tenho feito o índio do Senhor, Pai. Eu tenho guardado o meu coração, Senhor. Eu tenho guardado os Seus mandamentos. Eu tenho honrado o meu marido e os meus filhos. Eu tenho guardado a minha casa. Eu tenho sido a mulher de Provérbios 31, 10, Pai. Eu tenho sido, Senhor, um homem, Pai, conforme o Seu coração, Senhor. Eu tenho guardado as minhas obras para Ti. Eu peço que, neste momento, Pai, o Senhor possa retribuir tudo o que eu tenho feito, Pai. Eu peço, Senhor, em nome do Teu Filho, amado Senhor Jesus, que, neste momento, o Senhor possa retribuir tudo o que eu fiz, Pai. Retribua também, Senhor, neste momento, tudo o que o meu inimigo tem feito contra mim, Pai. Tudo o que o meu inimigo tem feito contra mim. Começa a retribuir agora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. É forte, igreja. Você sentiu o poder do Senhor? Eu espero que sim. Se você sentiu e entra em concordância comigo, eu quero que você digite assim nos comentários. Que o Senhor venha retribuir tudo o que eu tenho feito contra mim. Oh, aleluia! Que o Senhor venha retribuir tudo segundo as nossas obras. Oh, aleluia! Que o Senhor venha retribuir tudo segundo as nossas obras. Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Igreja, faça o índio de Jesus. É hora de você fazer uma obra na vida de alguém. Compartilhe essa oração. Lá do outro lado tem alguém precisando orar assim conosco. Amém? Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Eu vou pedir pra você também deixar o seu like. Eu quero que você se inscreva nesse canal. Ative o sininho. Me procure também lá no Instagram. A promessa oficial é bênção de Deus. Por lá e por aqui. Todos os dias nós estaremos juntos na presença do Senhor. Amém?